Olá, vereador Alfredinho, tudo bem? Vereador, é fato que nenhum parlamentar pode indicar parentes na gestão pública. Também é fato que o prefeito em gestão, para pedir apoio, loteou a prefeitura por cargos. Se aproveitando disso, alguns vereadores indicaram filhos e parentes, mesmo sabendo que não podem. E nós denunciamos a filha de Noemi Nonato para o seu gabinete e o filho de Gilson Barreto, Egenro, Sr. Roberto Bernal e o filho de Gilson Barreto Jr. e a filha de Noemi Nonato, Dona Rízia. Até agora, não temos nenhuma resposta, mas vai aí um adendo, vereador. Quem deu suporte para essa burla na lei, que mesmo assim se configura e se troca de favor, foi o Sr. Júlio Semeghini, o grande canalha dessa história. Canalha. Cadê a nossa resposta, vereador? Estamos aguardando. Estarei lá fora fazendo um barulho com esse tema. Depois não diga que não foi avisado. Em busca de atitude.